Mulheres empreendedoras e histórias de muito sucesso, gente. Bela Prata já existe há 27 anos. Dona Neide começou essa história, hein, Dona Neide? E agora aqui em Foz do Iguaçu, já com 11 anos? É, graças a Deus. 11 anos em Foz... 11 anos de loja, né? Porque esse mercado já é um mercado que a gente já atendia há muitos anos, né? Eu acho que logo que começou a Bela Prata, eu comecei a atender. Eu tenho muitas clientes, que são clientes até hoje, daquela época, né? E foi aquele trabalho de formiguinha, atende aqui, atende na casa, atende no trabalho. Resultou nisso. E aí veio, não só uma agora, são duas lojas em Foz do Iguaçu, né? É, duas lojas agora. Na verdade, nós estamos agora na quarta, né? Porque duas em Cascavel e duas aqui, né? Que delícia! Há 27 anos atrás, em Cascavel, Isa, agora Foz do Iguaçu, com botão 11 anos. E você acompanhando essa trajetória da mãe? Sim, comecei pequenininha, né? Desde cedo trabalhando junto. E estamos aí, há 27 anos. Agora, literalmente, com a mão na massa. E aqui a loja do Catarata, a JL, tá toda repaginada. Hoje, um coquetel de reinauguração, né? Pra sempre levar o melhor pras clientes. Sim, a gente acha que aqui tava precisando, né? Entramos no Catuaí, fez um ano agora, já com a loja da versão nova. E falamos, não, o JL, ali, o Cataratas, precisa da loja repaginada. Então, tá aqui hoje essa loja linda pras clientes de Foz do Iguaçu. Muito sucesso, né? E esse sucesso faz parte de união de todas vocês. Mas voltou pra cá, né, Isa? Conta pra gente, Reymar. Você tinha ido embora, agora voltou pra somar o time. Pois é, eu fiquei um tempo fora. Fui explorar um pouco a minha área de formação. Mas agora retornei e tô fazendo parte novamente do time da Vela Prata. Delícia reforçar aí esse time de mulheres, né? Sim, isso mesmo. Menina, sucesso pra vocês. Tô muito feliz, eu me sinto muito honrada em fazer parte dessa história de vocês. Liza, obrigada, obrigada também, Má, por fazer parte dessa história junto com vocês. Sucesso, tá? Obrigada. Beijo.